Hoje que eu estou falando com vocês aqui é domingo, dia 30 de janeiro. São 5 horas e 20 minutos da tarde em Porto Alegre, céu completamente azul, um dia belíssimo, temperatura muito amena. Estou falando com vocês aqui essa hora depois de ter compilado informações a respeito desse julgamento e arquivamento da ação movida pelo Ministério Público Federal do Paraná contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do Triplex. Eu resolvi estudar novamente esse processo todo aí, rever a história, porque o julgamento ocorreu no Paraná, na 13ª Vara Federal, em 14 de julho de 2017. Ali o Lula foi condenado, em primeira instância, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, por ter recebido o Triplex, como vantagem da empreiteira OAS e por ter feito favores quando esteve presidente e quando a Dilma foi presidente. Leva o Triplex e concede favores. Alguém pode me dizer assim, mas que tipo de favores? Ah, favores se, por exemplo, impresso através do BNDES, com esses que o governo Lula concedeu a Cuba, Cuba jamais pagou, né? Ou então, acesso à Receita Federal, enfim, muitas vantagens, né? Contratos, sobretudo eu, empreiteira, né? Contratos milionários de obras públicas. Propina é isso aí. Levava vantagem, né? Bom, então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, aí lá se vão cinco anos, né? Pois bem, aí eu fui fazer uma revisão disso tudo aí, porque eu estava verificando hoje de manhã os blogs, os sites, e me deparei ali com uma entrevista do próprio ex-presidiário, em que ele dizia assim, olha, eu fiquei muito surpreso que o Jornal Nacional, desde sábado, não informou ali que eu fui absolvido no caso do Triplex, nessa ação. Que desmoraliza o Sérgio Moro, que foi quem me condenou ali. Ele resume tudo ao Sérgio Moro. A mídia amestrada também resume tudo ao Sérgio Moro. Não, isso aí foi o Sérgio Moro aí que estava querendo me perseguir, já estava pensando em ser candidato a presidente da República. Para a mídia amestrada, para o Lula, para o PT, para a organização criminosa, é claro que eles pretendem sintetizar tudo numa única pessoa, fica mais fácil de bater. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que, olha, quase uma dezena, se não mais, de magistrados estiveram envolvidos aí nesse julgamento aí. Todos eles confirmando a decisão tomada em Curitiba pelo Sérgio Moro no dia 14 de julho de 2017, quando ele condenou o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro há nove anos e meio de cadeia. Olha, foi a primeira vez na história do Brasil, desde 1500, que um chefe de governo foi condenado por corrupção para cadeia. Primeira vez no Brasil. E continua sendo um caso inédito. Nunca, antes, desde 1500, nem agora um presidente da república foi condenado para cadeia por corrupção. O Lula foi. Essa marca ele não vai conseguir eliminar. Nem ele, nem o PT, nem os seus aliados. Por mais que se esforce. Vocês vão ver pela sequência que eu vou demonstrar aqui para vocês, recapitulando história, dizem que os brasileiros esquecem muito rapidamente as coisas, mas a internet está aí justamente para que a gente não esqueça. Vá lá nos serviços de busca e coloquem. Triplex da ação. E você vai fazendo a cronologia dos acontecimentos. Então nós temos aí o primeiro ato, que é esse do dia 14 de julho de 2017, a condenação do Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Ali mesmo já o Sérgio Moro, juiz federal, podia ter mandado prender o Lula. Na sentença, se vocês procurarem, vão ver que eu, por cautela, o próprio Sérgio Moro colocou, olha, não vou prender agora. Podia. Porque, inclusive, ele andou escrupiando provas. Podia mandar prender. Mas não vou mandar prender. Por cautela. Agora não. Podia, hein, pela lei. Mas não fez isso aí. Olha, foi um ano de cão para o Lula, aquele ali. Porque... E no ano anterior também. Porque em 2016, por exemplo, um ano antes desse julgamento, vocês se lembram daquela condução coercitiva do Lula para o aeroporto de São Paulo? A Polícia Federal foi lá e levou ele de casa até o aeroporto para depor ali na Polícia Federal. uma condição coercitiva. O Supremo Tribunal Federal, mais tarde, pensando no caso do Lula, proibiu próximas condições coercitivas. Até por isso mesmo agora que o feitiço virou contra o feitiço, no caso do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente Bolsonaro foi convocado pelo ministro Alexandre de Moraes sexta-feira para depor na Polícia Federal, ele não foi. E o Supremo, o próprio... Alexandre de Moraes foi aprovado o próprio veneno. Eles tinham proibido condições coercitivas aí para casos de depoimentos e para beneficiar o Lula. E agora isso acabou beneficiando e foi o próprio Bolsonaro. E não puderam fazer nada. Então, em 2016, tem esse caso aí da condição coercitiva. Em 2016, ainda, a Polícia Federal indiciou o Lula por crime de corrupção e lavagem de dia. Então, nós temos aí o episódio... O juiz Sérgio Moro nem tinha entrado na parada ainda. A Polícia Federal já disse que ele era corrupto. É ladrão. Em 2016, pode investigar quando quiser essa cronologia. E em 2016, com base no inquérito aberto pela Polícia Federal e da denúncia feita por ela, o Ministério Público Federal do Paraná, aí sim, denunciou o Lula junto à 13ª Vara Federal de Curitiba por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nós já temos aí mais pessoas envolvidas. Temos dezenas de policiais, no caso da Polícia Federal. Temos o Ministério Público Federal fazendo a denúncia em 2016. E em 2017, o juiz Sérgio Moro condenando o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. Há nove anos e meio de cadeia. Bom, isso... Estou narrando aqui 2016 e 2017. O que acontece em seguida? Em seguida, nós temos aí 2018. 16, Polícia Federal e Ministério Público Federal. 17, julgamento. 18, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, recebeu um recurso dos advogados do Lula em relação a essa condenação de nove anos e meio por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. 2018. Recorreu... O que aconteceu? O Tribunal Regional Federal, por uma das suas câmaras, com três desembargadores, decidiu o seguinte. Ah, por que o Moro foi tão bonzinho? Só deu nove anos e meio de cadeia para o Lula. Mas ele é muito ladrão esse cara. Vamos tocá-lo aí 12 anos e um mês. Aumentou a pena de nove anos e cinco meses para 12 anos e um mês de cadeia. E mais. Mandou prender o Lula. Mandou. Oh, o Sérgio Moro. Prende o Lula aí. O Sérgio Moro, mais que depressa, prendeu o Lula. Primeira vez no Brasil que um presidente da República, um chefe de governo, foi condenado por corrupção e foi preso por corrupção. Porque aí já estava um julgamento de segunda instância no Tribunal Regional Federal aqui de Porto Alegre, no DRF 4 de Porto Alegre. Olha, já temos aí então dezenas de pessoas, de profissionais do Polícia Federal, dezenas do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro na Justiça Federal, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui em Porto Alegre em 2018. E aí em 2018, muito mais gente ainda, muito mais magistrados se envolveram nesse caso aí. Houve um pedido de habeas corpus dos advogados do Lula tentando evitar a prisão aí. No dia 5 de abril de 2018, por 5 a 6, quase que ele leva, foi negado o habeas corpus. Então, é 11 ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, magistrados, mas... Então, e no dia 7, portanto, dois dias depois que foi negado o habeas corpus, o Sérgio Moro, no dia 7 de abril de 2018, mandou prender o Lula. E ele foi preso. Ficou 518 dias preso. Eles ainda tentaram algumas chicanas, algumas manobras, como, por exemplo, no próprio ano de 2018, no dia 8 de julho, o desembargador Rogério Favreto, aqui que foi nomeado desembargador federal, o TRF4, aqui por indicação de governantes do PT, ele mandou soltar o Lula. Ó, na marra, assim, o TRF4, né? Ele acabou desmoralizado, aí por uma intervenção direta do próprio relator do caso no TRF4, mas, sobretudo, por uma intervenção direta do próprio presidente do TRF4, aqui de Porto Alegre, o desembargador Thompson Flores. Eles ainda tentaram, naquele ano de 2018, libertar o Lula, foram ao Superior Tribunal de Justiça com recurso em relação ao julgamento de Curitiba e ao julgamento de Porto Alegre, mas não conseguiram sucesso. Dia 24 de 11, no finalzinho de 2018, o STJ negou. Eles foram de novo para o Supremo Tribunal Federal e lá o próprio Edson Fachin negou um ambias corpus, né? Bom, aí o Lula ficou preso. No total, ele ficou preso 588 dias. Foi solto como? Ah, vocês conhecem a história toda, né? Mas eu vou repetir aqui para vocês, né? Ele foi solto por uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Simplesmente foi solto por uma decisão política, né? do Supremo Tribunal Federal, que considerou que o foro de origem para os julgamentos do Lula não poderiam ter sido em Curitiba, né? E, portanto, na prática, anulou o julgamento. E mandou soltar o Lula de imediato ali. Ele não foi absolvido. Eu quero colocar aqui para vocês que ele não foi absolvido em nenhum desses grandes processos aí. Sítio de Atibaia, enfim, nenhum desses grandes processos aí ele não foi, né? E agora, finalmente, ano passado, o ministro Edson Fachin, ele anulou, com base na decisão anterior dos seus próprios colegas e dele mesmo no Supremo Tribunal Federal, anulou os julgamentos. Não absolveu o Lula, ele anulou os julgamentos sobre o argumento de que o foro para o julgamento do Lula nesses casos aí, inclusive do Triplex, não seria em Curitiba, né? No caso do Triplex, por exemplo, seria em Brasília. E aí nós chegamos, finalmente, aqui, quando a ação recomeça em Brasília, do Triplex, o que que acontece? Ali, este ano. Agora, no dia 28 de janeiro, no apagar das luzes de janeiro, a Justiça Federal de Brasília, atendendo uma posição do Ministério Público Federal mesmo, que agiu em função das decisões do Supremo Tribunal Federal, que considerou o foro inexistente e o recomeço dessa nova ação num novo foro, no caso, no Juizado Federal de Brasília, o Ministério Público recomendou ao Juizado do Distrito Federal do Brasil. É o seguinte, olha, é melhor arquivar essa ação aí, porque prescreveu. Por que, por que prescreveu? Prescreveu porque passaram aí seis, sete anos aí em relação ao início da ação, portanto, como ele tem mais de setenta anos e conta em dobro o prazo para prescrição, para não valer mais, a Justiça Federal de Brasília simplesmente agora, no final de semana passada, mandou, aceitou a tese da prescrição e mandou arquivar, mas não absorveu o Lula. Essa é a história, e se ninguém conseguiu acompanhar direito o que eu acabei de falar até agora aqui, porque envolve muitas datas, muitos juizados aí, pode pegar essa gravação de novo, bota um papelzinho no lado ali e vai anotando ali, porque eu coloquei em ordem cronológica, desde 2016, né, quando começaram aquelas investigações por parte da Polícia Federal, depois em 2017, com o julgamento, em 2018, com o recurso aqui no Tribunal Regional Federal e depois junto ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, depois em 2019, quando o Lula foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou anular o julgamento, para recomeçar tudo de novo, depois em 2021, quando o Fachin anulou especificamente o caso do Instituto Lula, do Sítio de Tibaia e do Triplex, e agora, esse ano, com essa decisão da Justiça Federal de mandar arquivar, porque prescreveu esse caso da ação do Triplex. Então, vocês vejam que em nenhum dos casos o ex-presidiário Lula da Silva foi absolvido. Então, ele usa novamente de mistificação, é um cínico, conhecido, hipócrita, ladrão, corrupto, corruptor, é uma das figuras mais desprezíveis da história política brasileira, esse Lula da Silva. E é claro que tudo que sai da boca de uma figura como ele soa como palavras saídas da boca do próprio demônio. Não tem valor. as pessoas precisam se prevenir disso aí. Mas é preciso, claro, utilizar argumentos sólidos e consistentes como esse que eu acabei de narrar para vocês aqui agora, eu faço questão de dizer que eu acho que em relação aos petistas, o que cabe a nós fazer é matar a cobra e mostrar o pau. Não basta apenas matar a cobra, nós temos que matar a cobra e mostrar o pau. porque tem muito ainda inocente útil que se deixa levar por isso aí. E tem muitas pessoas que se deixam levar até porque conhecidos seus parentes, inclusive, fanáticos, são incapazes de perceber qualquer crime por parte dos seus ídolos. Mas esse ídolo aí, o Lula da Silva, é um ídolo de pés de barro. basta dar uma cutucada ali que ele se desmonta, como é o caso agora desse que eu acabei de narrar aqui para vocês. A história, ela não pode ser recontada, a não ser como farsa. E essa história toda do Lula é a história da vergonha política brasileira contemporânea. Enquanto nós não lavarmos definitivamente essa mancha que oprime toda a sociedade brasileira, nós não poderemos dizer que somos realmente uma sociedade civilizada. Por fim, eu quero recomendar para vocês também aqui o seguinte, quem quiser detalhes sobre as roubalheiras do Lula, do PT, dessa organização criminosa e dos seus aliados, vocês podem ler aqui tudo nisso aqui. essa CPI dos Correios, na verdade foi com base nessa CPI dos Correios que houve todo aquele julgamento do Mensalão, o Lula escapou ali, mas os seus sequazes, como o Zé Dirceu, não escaparam, foi tudo para a cadeia. Aqui está tudo contado por A mais B, como é que essa gente cometeu crimes aqui por A mais B, dá para matar, cobre e mostrar o pau. E depois a Lava Jato aqui também, aqui, tá? Esses dois, eu tenho dezenas de outros livros sobre esse caso aí, mas esses dois aqui bastam para que quando alguém conversar com você, você pode se armar de sete paus e dizer, olha aqui, cara, você não tem razão, ou você é um inocente útil, ou você é fanático, ou você é tão ladrão quanto esses ladrões aí que você está defendendo. É isso aí, senhores, vocês não acham isso, não? Tchau. Tchau.